Música Alô caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S No Curva de hoje, NASCAR com a prova do Texas Em Long Beach, o grande prêmio Toyota O segmento de arrancadas e como sempre o Correio da Semana Música É ali o começo de temporada melhor que os anos anteriores, está em segundo e vem de uma vitória Como é que tu vê o resto desse ano? Pois é, começamos bem, obviamente a equipe pensa que está mostrando um excelente trabalho O Will ganhou aí duas provas Mas é aquilo, ainda tem muito trabalho pela frente Você sabe que os competidores, quando começa dessa maneira O pessoal lá, do outro lado, vai tentar prevenir o desenvolvimento da equipe Mas a gente está preparado para isso, a gente está pensando em todos os tipos de detalhes E é isso aí, continuar trabalhando para que possamos continuar com esses bons resultados Quando é que tu começa a pensar já nas 500 milhões de Anápolis? Eu sei que a prioridade aqui é Long Beach, mas como é que vem, começa a pensar esse ano, como é que vai ser? Ah não, já está pensando já Aliás, começou a pensar depois da vitória do ano passado Então esse ano é mais ou menos nesse mesmo ritmo de trabalho E agora que tem algumas regras diferentes no schedule de Indianápolis Então nós vamos ter que nos adaptar para esse sentido e esperar o melhor Se tu conseguir mais uma vitória, o teu nome vai ficar entre os montos sagrados de vencedores das 500 milhas Mas se tu tivesse que escolher hoje, outra vitória nas 500 milhas esse ano ou o título da Fórmula Angel? Qual seria a escolha? Os dois né, não dá para escolher, mas obviamente Indianápolis é um lugar especial, um lugar mágico E eu acredito que tão perto aí de estar junto com grandes pilotos O meu lado tendaria um pouquinho mais para o Indianápolis Eu vou te ajudar um pouco, eu tenho um canivete aqui Depois você me mostra qual é o carro do Will Power, eu dou um jeitinho Pois é, o número 12 hein, não esquece Obrigado, valeu Rafa, faz uma comparação do seu segundo ano aqui em Long Beach em comparado com o teu ano de Novato Eu acho que, vou te ser sincero, eu acho que está um pouco mais difícil esse ano Eu acho que as equipes, eu diria emergentes, que vieram da antiga Team Car Eles estão trabalhando bastante e melhoraram a performance Então está mais competitiva, está mais difícil, está todo mundo muito perto E claro, eu tenho mais experiência, tenho mais habilidade de melhorar a performance do carro Mas estamos brigando aí com gente grande Em matéria das próximas 500 milhas, quando é que a tua equipe começa a se preocupar com as 500 milhas? Como é que ainda estão pensando na corrida desse fim de semana ou já estão fazendo planos para as 500 milhas? Não, a preparação já vem sendo feita em termos de desenvolvimento em túnel de vento, simulações, etc São uma preparação que praticamente não para de se fazer E agora o foco realmente da equipe para as 500 milhas começa depois desse final de semana A gente vai treinar no Kansas, já tentando testar algumas coisas para as 500 milhas E isso aí, tentar melhorar o carro também A prova do Brasil foi a tua melhor como piloto na série Qual foi a emoção de conseguir um resultado tão bom no Brasil? Foi muito emocionante Briguei muito para tentar o lugar no pódio Mas infelizmente não tinha o equilíbrio necessário no final da corrida Mas foi maravilhoso Ter meu melhor resultado No meu segundo ano de Fórmula Indy Na frente dos meus familiares, dos fãs brasileiros E eu acho que o evento em si foi maravilhoso Foi um sucesso total, uma herança de parabéns pelo evento E a tendência é só melhorar agora, para o ano que vem E agora no estúdio do Curva do S com o Sérgio Lago e o Sérgio Um fim de semana onde os brasileiros não se deram assim tão bem Na Fórmula Indy, na Fórmula 1 E na América Alemã, o Jair Melo também não se deu bem E nós dois não tivemos a Sprint Cup nem a Nationwide Paraná É, nós vamos ter o primeiro, uma entrevista com o Jair Melo No segundo bloco, sobre da América Alemã Series Largou na pole position e acabou terminando na quarta posição O carro comandado começou a prova e o Jamaria Bruni Foi o piloto que finalizou e infelizmente o resultado não foi tão bom Agora foi uma prova excelente, Roberto A prova da América Alemã Series Principalmente no final na categoria LMP Que foi uma surpresa, que durante toda a prova não tiveram muitos duelos na categoria É a união do Protótipos 1 e Protótipos 2 Foi a primeira vez funcionando na prática Em um grande duelo, o ex-companheiro do Júlio Ferran Ano passado na equipe do Júlio Ferran na América Alemãs O Simon Pagenot, duelando contra o Adriano Fernandes Na última volta foi feita a ultrapassagem Um belíssimo final que acabou compensando E na NASCAR, tanto a Sprint Cup como a Nationwide Series Tiveram as provas adiadas de Vida Chuva Na Nationwide Series duas vezes De domingo, de sábado foi para domingo E de domingo agora para segunda Torcendo que na segunda-feira a gente grava esse programa no domingo Temos provas tanto da Nationwide como da Sprint Cup É, acabou que todas as transmissões das duas provas É muita entrevista, traduzindo entrevista E ficou a grande notícia do fim de semana Nessa altura, todo mundo já deve mais ou menos saber Mas não custa lembrar de novo a ida de Casey Kane Foi o assunto mais discutido para a equipe Hendrix Sob o contrato a partir do ano que vem Em tese, ocupando o carro número 5 a partir de 2012 Teve entrevista com o Mark Martin Teve entrevista com o Casey Kane O Dio Enra Jr. também falou sobre o assunto Todo mundo botando o dedo Quem é rico cada vez fica mais rico Essa é a história da NASCAR, senhor? Essa é a lei da selva, Figueroa Essa é a lei para qualquer um Essa é a lei da vida E essa é a grande novidade Infelizmente O que a gente tem para falar é isso Casey Kane vai ser A partir do ano que vem Da equipe de Rick Hendrix Que é o ponto de interrogação Que vai acontecer com o Mark Martin Ele diz E eu quero chamar a atenção disso Ele não quer se aposentar Não quer nem que falem para ele Mark Martin Mark Martin, de aposentadoria Ele vai fazer 89 anos o ano que vem 52 Ah, 52 Não quer nem saber de aposentadoria O bom velhinho está em melhor forma que você, Figueroa Tanto não Isso não é difícil Não faz Vamos ficando por aqui em NASCAR Agora vamos acompanhar o segmento Maquineta do Tempo Onde Bir de Clemente conta a história do cirquinho dos gordinhas O problema do Mauro Salles era vender os gordinhas Fazer a propaganda Então como é que vamos vender gordinhas? Então inventaram o cirquinho Como departamento de competição Era muito caro Para a época era um negócio faraônico Hoje não seria Qualquer equipe de socar hoje é maior que era Mas era uma coisa que era Mas era um... Então eu falava Olha, quando não tem corrida Nós vamos fazer acrobacia Vamos fazer show No interior aí do Brasil Então quando não tinha corrida E aí eu, o Luizinho O Greco e o Schmidt E eu e o Luizinho faziam acrobacia Só não andava em duas rodas Porque a berneta era desse tamanho Para andar em duas rodas Tinha que pôr uma roda na porta, né? Porque senão não dava E assim foi Fizemos Foi muito bom Tal, 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 tal Aí deu resultado Quando não tinha corrida Os revendedores até pediam Que... Pô, vem pra cá Até disputar daquele negócio E a gente ganhava uma graninha Porque é um cachê e tal Um prêmio Era bom Pra aquela época, nossa Entendeu? E aí o Mauro No segmento Da promoção de venda do Gordini O Mauro bolou Pô, vamos fazer o recorde brasileiro De resistência O recorde mundial de resistência Pô, eu vi aqui O recorde mundial Que legal Então o que que foi? A Willis mandou Asfaltar o anel externo No Interlagos Uma estrutura completa A Willis montou lá nos boxes E lá fomos nós Fazer o recorde mundial E enfim Foi uma glória grande pra nós Até hoje E é isso aí Esse é o carro de Jami Melo Se preparando para a classificação Logo após o intervalo Mais Longo Beach Tchau 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 Obrigado.